Vou lá no cocais, mas tem coisa de bola dentro. Pega a arma, desgraça. Tem stamina não, né? Não. Mande a arma, mande eu tudo. Não tem como mirar isso aqui não? Eu trocaria ele no iglua, Luiz. Aqui, sem pingar. Merda, tá... Como é que eu troco pra coisa? Tem cara aqui atrás também. Tem como cê dá o bagulhinho, Luiz. Confirme aqui o quê? Tem como cê dá a linha pro lado. Você aperta pra... Merda, tá meio travada. Como é que se cura, velho? Vai ver o amiguinho. Tá aqui, tá aqui do lado. Tá dentro do... Vou cober aqui, ó. Acho que minhas balas acabaram. Matou o outro? Não sei. Tô tomando, tô tomando. Tô tomando, tô tomando. Tem munição aqui. Mano, tem um cara muito longe do ali, ó. Uma casa ali com duas portas, tá vendo? Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Eu tenho que mudar o negócio da... Da coisa aqui. Porque tá automática toda. Tô tomando em segundo fire. Tô tomando em segundo fire. Pera, é uma merda. Tô tem que segurar... ... o quadrado pra recarregar. Ah, tem que ter cara ali, hein. É, eu sei. Tá aqui ainda? Tá por aí ainda. Vejo. Peguei. Tem um aqui comigo, tem um comigo. Ele tá indo aí. É o amigo dele, eu acho. Pra pra que lado? Não, ele tá aqui nos barrilzinhos. Ele tá aqui nos barrilzinhos. Ele tá aqui nos barrilzinhos. Ah, ele me derrubou. Cadê ele? Aonde eu morri? Putz. Ele me viu por causa das terceiras pessoas. O cara tava bem aí do lado. Tá vindo. Atrás. Tá bom, e agora? Vai fechar até o lado aí. Nossa, esse jogo é meio difícil de entender, cara. De primeira. Não é muito intuitivo. Pelo menos não foi muito pra mim, né? Sei lá. Enfim. Tá tudo no segundo. Tem inventário? Como é que abriu o inventário aqui? Acho que é start, não. Não sei lá. Nossa, morreu dez pessoas. Cara, se tu ver alguém, tu me avisa que eu não vejo... Nada. Esse aqui é que eu tô segurando a arma do Pulse, né? Uhum. Pô, Mobad não tem como te reviver. É pra mim não, viu? É pra mim não, viu? Essa aqui é a arma da Ashe, olha. Tinha outra aqui, não tinha? E aí? Estão aí, tá. Tem que eu agradecer. É assim que eu estou ótimo mesmo? Tchau, tchau.